Que sorte! Sem dúvida, igual ao português e ao espanhol. Como se fosse um português muito bêbado. Português mais borracho. Não, esse é o galego. O galego é um português borracho. E agora há algo menos solemne, claro. Marcos enviou-me uma canção. E vamos ver a sede. Não é sede. Não é sede! Bom, não disse nada, hein? Não é sede. Não é sede. Não é sede. Não é sede. Obrigada. 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 Cansado e sem nada para dar. Meu bem, ouve as minhas frases. Penso que regressas, que me voltas a querer. Eu sei que não se vê-me sozinho. Talvez de bem aí possas voltar a aprender. Meu bem, ouve as minhas frases. Tu és o que enreguesses, que me voltas a querer. Eu sei que não se ama sozinho. Talvez devagarinho possas voltar a aprender. Tenho que melhor que ser em catalã. Sentei coração, não quis exercer. Não sentir paixão, não quiser sofrer. Sem fazer planos do que virá depois. O meu coração, o meu coração, o meu coração. Se pode amar pelos dois. Tenho que melhor de Deus. Talvez devagarinho possas voltar a aprender. Meu coração, o meu coração. Como se vê-me sozinho. Amém. 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 Amém.